O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós Senhor, naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam, ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. O olho é a lâmpada do corpo, se teu olho é sadio, todo o seu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Que a palavra de Deus, perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, nós estamos num evangelho simples, simples, simples. E nós complicamos tanto. Aonde está o teu tesouro? Aí está teu coração. Fácil de entender, não é? Mas é difícil de nos esmerarmos, de valorizarmos demasiadamente os tesouros terrenos. Jesus coloca, e a mais pura verdade, onde está o nosso foco, o nosso olhar, aquilo que valorizamos. Deus, ele nos suga. Veja, não é aqui, um descaso pelos bens materiais. Não é descaso. Não é desmerecer o mundo, como se nada no mundo prestasse. Não é essa a questão. A questão é, quando os bens materiais, as coisas materiais, ganham de nós, uma supervalorização. Consegue compreender isso? Está prestando atenção? É a supervalorização desses bens. Então se torna um tesouro, que acaba sendo o foco do olhar, o foco do desejo, o foco do empenho. Então a nossa pergunta primeira é, O que é que hoje, retém mais a minha atenção? Quando falamos de tesouro, estamos falando de bens materiais, Porque Jesus inclusive fala, os tesouros que a traça corrói, pode ser, E aqui você tem que pensar, que a traça nos nossos armários, A roupa que não usamos, que não é mais nossa, a traça corrói. O ladrão rouba, e quantas pessoas já experimentaram, esse dissabor, de serem roubados, E de repente se pergunta, tanto empenho para nada. E aqui como sacerdote, você como leigo, e cada um no seu estado de vida, Deveríamos nos perguntar, quais são esses tesouros? Onde deveríamos depositar, nosso empenho, repito, empenho, vontade, desejo e busca. Se nós olharmos, a primeira leitura, Nós estamos fazendo a leitura dos atos dos apóstolos, Mas, fala de Paulo, Mas a leitura aqui, Nos remete, A um testamento, De Paulo, Pasmem, Um testamento, Que não fala, de quanto ele deixou, Economicamente, Mas ele fala, Do testamento, De um amor, De uma entrega a Jesus Cristo, Inclusive hoje, Quem acompanhou no rádio, Quem perdeu, Assista a noite, Ontem eu deixei, Tarefa de casa, Ler atos dos apóstolos, Capítulo 20, E hoje, Nós refletimos, O capítulo 21, É impressionante, Porque Paulo, Está visitando as comunidades, Milagres e prodígios, E aparece um profeta, Nos, E aqui profeta, No sentido, Do dom, Carismático, Da profecia, E pega o cinto, De Paulo, E se amarra, E faz uma profecia, E diz assim, O dono, Desse cinto, Quando chegar, Em Jerusalém, Vai ser amarrado, Como estou, E Paulo diz, Eu não só, Estou pronto, Para ser amarrado, Como pronto, Para morrer, Por Jesus, Consegue perceber, O tesouro, Consegue perceber, O que é valioso, Para Paulo, Não que a vida dele, Não era valiosa, Tanto que, Quando preciso, Paulo recorre, A Roma, Sou cidadão, Romano, Mas que, Em vista, Da evangelização, A vida dele, É de menor importância, Isso não faz, Lembrar nosso Senhor, Que disse, Se o grão de trigo, Não cair na terra, Não pode germinar, Isso não é uma reflexão, Para mim e para você, E nos faz perguntar, O que é valioso, Aos meus olhos, O testamento de Paulo, De hoje, É um testamento, De sofrimento, Diz ele, Três vezes, Não, Antes, Quanto eu sofri, Trabalhos, Prisões, Pelos açoites, Sem conta, Muitas vezes, Vi o perigo, De morte, Cinco, Vezes, Cinco, Recebi dos judeus, Açoites, Quarenta menos um, Porque um romano, Só podia receber, No máximo, Trinta e nove, Três vezes, Diz Paulo, Eu apanhei de varas, Vai se colocando, E eu também, Uma vez, Fui apedrejado, Passei uma noite, Um dia, No alto mar, Tudo isso, Que eu estou lendo, Que Paulo, Foi proclamado, Proclamado hoje, Para que Paulo, Passasse por tudo isso, Certamente, Jesus, Era o seu tesouro, Se não teria desistido, Se não teria recuado, Se não teria se rebelado, Se revoltado, Contra Deus, Fiz inúmeras viagens, Com inúmeros perigos, Perigos no rio, De ladrões, Por parte dos meus compatriotas, Dos pagãos, Perigos na cidade, No lugar deserto, No mar, Fadigas, Vigília, Fome, Sede, Jejuns, Frio, E nudez, Paulo, Realmente, Tinha Jesus, Como o tesouro, De sua vida, Volta ao evangelho, O finalzinho, Do evangelho, Diz assim, Se todo, Teu olho, Está doente, Todo o teu corpo, Ficará na escuridão, Volta a Paulo, No caminho de Damasco, Qual foi o sinal, De Jesus na vida dele, Antes da voz, Um clarão enorme, Que o cegou, Entenda que, A presença de Jesus, Ilumina, E as vezes a luz, É tão forte, Devido a nossa escuridão, Que nos cega, Então veja, Que Paulo, Foi iluminado, Se antes, Ele enxergava, Ele enxergava, Pela escuridão, E o próprio texto, Diz, Se a luz, Que existe em ti, É escuridão, Quão grande, É a tua escuridão, As vezes, A luz, Que nos ilumina, Parece contraditório, É escuridão, Então, Eu e você, Somos chamados, Para encontrar, O verdadeiro tesouro, Senhor, Me ilumina, Me segue, Para as coisas do mundo, E me abra, Para as coisas de Deus, Faça-me ver, Novamente, Por isso, Que Paulo, Vai dizer, O quanto, Ele sofreu, Por amor, Estou disposto, Não só, A ser, Amarrado, Mas se preciso for, Morrer, Por Jesus, É interessante, Queridos irmãos, Ainda mais, O texto, Porque hoje, Nós estamos pedindo, Senhor, Pela vossa, Infinita misericórdia, Já na perspectiva, Das 24 horas, Do sagrado coração, De Jesus, Já nessa perspectiva, Que temos, De todo o mês, De junho, Ser dedicado, Ao sagrado coração, De Jesus, Dá-me um coração, Manso e humilde, E esse tesouro, É de grande valia, A mansidão, A humildade, São duas virtudes, Importantíssimas, A mansidão, Que vem com brandura, A mansidão, Que vem com, Compaixão, A mansidão, Que vem pacificando, A humildade, Que é tão importante, Para compreendermos, Que se temos, Alguma coisa, Foi graça de Deus, Mas o que tenho, É para o meu sustento, De mais, A caridade, A humildade, Que não faz, Com que eu, E você, Neguemos os nossos dons, Mas que coloquemos, Os dons a serviço, É uma presença, De Deus, No sagrado coração, Que queima, Mas não consome, Que nos purifica, Mas não nos anula, Paulo foi purificado, Mas não foi anulado, Impressionante, Você vê o final, Da primeira leitura, Que diz assim, Se é preciso, Gloriar-se, É de minha fraqueza, Que eu, Me gloriarei, Mansidão, Humildade, Paulo, Que é o apóstolo, Dos gentios, Se alguma coisa, Me gloriar, É da minha fraqueza, Queridos filhos, Filhas, Estamos caminhando, Para as 24 horas, Estamos caminhando, Nessa novena, De Jesus misericordioso, Vamos pedir a Deus Senhor, Se por acaso, O tesouro, Que eu estou construindo, A traça corrói, O ladrão rouba, Me mostre claramente, Para que eu desista, Desse feito, Se por acaso, Eu estou me consumindo, Demasiadamente, Não que não se deva trabalhar, Paulo disse, Inclusive, Nunca vos pedi nada, Vivi com o fruto, Do meu trabalho, Mas quando o nosso foco, É acumular, 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 Perdendo família, Porque quem só fica acumulando, Não ganha família, Perde, Porque perde, De ver os filhos crescerem, Perde, De ter momentos, Familiares, De lazer, Perde, A conexão com o mundo, Questionemos, E procuremos, No nosso interior, Quais são os tesouros, Hoje, Em minha vida, E sinceramente, Passemos, Passamos esses valores, Na grande, Peneira do tempo, Impressionante, Não é? Quando nós passamos no tempo, A vaidade, Se acaba, Quando passamos no tempo, Os bens materiais, Perdem, O valor, Tão esperado, Quando passamos no tempo, Nós veremos, Que ficará o essencial, Por isso, Repita comigo, Numa atitude orante, Jesus misericordioso, Jesus misericordioso, Levai-me aos verdadeiros, Tesouros, Levai-me aos verdadeiros, Tesouros, Do reino dos céus, Do reino dos céus, O tesouro pode estar escondido, O tesouro pode estar escondido, No teu coração, No teu coração, Dai-me, Senhor, a graça de encontrá-lo, Dai-me, Senhor, a graça de encontrá-lo, Amém, Amém, Amém,